Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui nós vamos mostrar aqui um probleminha no ar-condicionado do micro-ônibus Rolari W8. Nesse micro-ônibus, o ar-condicionado não está esfriando bem. Aqui a temperatura está marcando 19 graus. Agora está um pouco frio porque ele já faz meia hora que está ligado aqui. Já completamos o gás dele e agora ele está esfriando um pouco. Mas vamos ver aqui, aqui onde fica localizado o ar-condicionado, está esfriando bem. Mas o cliente reclama porque tem hora que ele não esfria muito bem. Você vê aqui, aqui atrás, você pode ver que está muito sujo isso aqui atrás. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos desmontar aqui essa caixa e vamos lavar tudo isso aqui. Não sei se dá para vocês verem aí como está sujo ali atrás. Que esse carro aqui não tem um filtro aqui. Ele não tem um filtro aqui do ar-condicionado. E toda a sujeira é acumulada ali, na entrada do ar. Então essa daqui é uma das razões de que o ar não está esfriando muito bem. Você pode ver que está muito sujo. Então é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. Ar-condicionado do micro-ônibus. Completamos o gás. E ele continua sem esfriar direito. Então vamos desmontar o ar-condicionado. Vamos dar uma lavada. E com certeza ele vai melhorar. Ok? Até a próxima. E com certeza ele vai melhorar.